Os exércitos se encontram no vale, quando Golias, o campeão filisteu, se coloca em pé e desafia qualquer israelita a enfrentá-lo em combate. Saul e o exército de Israel ficaram totalmente intimidados a ponto de o rei oferecer sua filha em casamento a qualquer homem que enfrentasse e derrotasse o gigante Golias. Depois de 40 dias, isso mesmo, 40 dias de desafio de Golias, Davi chegou ao acampamento trazendo alimento para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Ouvindo a zombaria e o insulto do gigante, o garoto se voluntaria para enfrentar o homem que tivera a ousadia de insultar o Deus vivo. Saul primeiramente tentou dissuadi-lo, a seguir tentou colocar nele sua roupa de guerra, mas Davi resolveu enfrentar e matar Golias com uma funda de pastor de ovelhas e com a coragem vinda de Deus. Encorajado, o exército israelita ataca o exército dos filisteus. Eu quero destacar cinco atitudes que Davi usou como elementos desta vitória espetacular. Número um, coragem, verso 32, valentia para enfrentar o gigante. Número dois, memória, versos 34 e 35, lembrança das situações vividas nas quais Deus agiu em seu favor. Três, confiança, verso 37, fé no pleno livramento divino. Quatro, planejamento, verso 46, pensar em cada detalhe do que seria feito. Número cinco, humildade, verso 47, atribuir a Deus todo o sucesso obtido na batalha. Esta impressionante história, amigos, nos lembra que devemos enfrentar gigantes pelo poder de Deus e depois devemos dedicar a vitória à glória e honra do nosso Deus. Que o nosso Pai Celestial encha você de coragem, de ousadia para ter vitórias no dia de hoje. Bençãos do Pai.